Oi! Vídeo novo! E eu não sei porque eu comecei o vídeo assim, mas eu estava com vontade de se dar oi um pouco mais animada para vocês. Gente, tô super animada, vou começar um vídeo novo aqui no canal, um quadro novo aqui no canal, eu espero que vocês gostem. O nome do quadro não temos ainda, talvez teremos quando você estiver assistindo esse vídeo, talvez minha criatividade já tenha aumentado. Mas, se você tiver uma criatividade melhor que a minha, deixa aqui embaixo o nome que você acha que pode ser o nome desse quadro, tá? Me ajudem, por favor. Hoje eu vim aqui testar junto com vocês três produtinhos que são famosos na internet, que eu sempre vejo no Instagram de blogueiras famosas, de blogueiras que a gente segue, que a gente ama. Enfim, eu quero fazer nesse quadro sempre assim, de três a cinco produtos para testar com vocês, porque eu quero mostrar a aplicação e também falar o que eu achei de primeiras impressões e tudo mais. Então, eu acho que até cinco é uma boa média para o vídeo também ficar muito grande, porque vocês sabem que eu falo muito, né? Enfim, são três produtinhos que eu acho que são famosos. Vocês podem falar, ai, mulher, nunca ouvi falar disso. Menina, segue aí as blogueiras de plantão, porque as blogueiras estão postando esses produtos. Também, se vocês gostarem desse vídeo, deixa o seu like pra mim, que é super importante. E também deixa aqui embaixo nos comentários algum produtinho que você queira que eu faça no próximo vídeo, se vocês gostarem desse tipo de vídeo. Deu pra entender? Não sei, mas tudo bem. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Eu sei que muita gente aí me assiste, mas não se inscreve no canal. Então, se inscreve pra você sempre acompanhar quando tem vídeo novo, quando tem novidade por aqui. E vamos começar logo esse vídeo, porque se deixar eu falo muito e vamos começar. Eu vou começar, então, pela base da Catrice, que é a HD Liquid Coverage. Ela promete aqui 24 horas, mate, textura leve, sem oleosidade, que sente como uma segunda pele. Oferece uma cobertura alongada e textura uniforme. Enfim, eu comprei a minha na cor 030, que é a Sand Beige. Vou aplicar ela com um pincelzinho Kabuki. Esse aqui é o F14 da The Beauty Box. E assim, gente, ela não tem cheiro. Esse é um ponto super positivo pra mim. Uma das coisas que mais me incomoda são produtos com cheiro muito forte. Isso me irrita de um jeito que, às vezes, eu não consigo usar mais o produto por causa do cheiro. Cheguei mais perto pra vocês conseguirem ver o efeito dela mais de perto. Eu achei que a cobertura dela é bem boa. Apliquei só uma camada. Elas já cobriram todas as minhas olheiras, tá vendo? Só que eu achei que, realmente, a textura dela é bem alta. E aí, não achei que o acabamento fica, assim, tão natural. Mas ela é bem sequinha mesmo. Eu acho que, por eu estar numa região fria, tá começando a formar um leve craquelamento aqui nessas áreas que estão um pouquinho mais ressecadas. Eu vou aplicar mais um pouco pra gente ver como é que ela fica, se ela acumula muito. Mas, ó, acho que não. Porque quando acumula muito, acumula aqui, tá vendo? O que eu tô achando é que ela dá uma leve oxidadinha quando você aplica pra depois. Tá vendo que quando eu aplico ela tá bem mais branquinha do que embaixo? Agora vamos para o corretivo. Vou aplicar esse aqui, que é o High Coverage Concealer. Ele disse que é um corretivo de alta cobertura. O meu é no tom 020 Light Beige. Vou aplicar aqui em triângulo. Ah, e eu sempre aplico corretivo antes pra já corrigir e depois eu venho com mais clarinho pra depois iluminar. Mas hoje eu vou fazer as duas coisas com esse pra gente poder ver, enfim. Vou aplicar antes da maquiagem e depois. Vou fazer um triângulozinho. Gente, assim, primeira impressão do corretivo, mas já amei de verdade. Achei que a textura dele é mais sequinha. Eu como tenho pele oleosa, eu sempre fico preocupada na hora da base do corretivo. É se ele no final dá uma pequena escorridinha, se ele tem um fundo de oleosidade. E eu achei que ele é bem matezinho mesmo. E eu senti que ele já corrigiu, mas também já iluminou a minha maquiagem, já iluminou o meu rosto. Mas eu achei que ele, ó, já deu uma pequena acumuladinha. Não sei se a gente vai conseguir ver. Aqui assim, ó, ele deu uma pequena acumuladinha. Vou terminar a maquiagem aqui e aí eu volto aqui pra falar com vocês. Preenchi as sobrancelhas, mas lembrei de fazer o teste de transferência da base pra gente ver se ela transfere muito, se ela transfere pouco. Então eu peguei um papelzinho aqui, ó, que tá limpinho e vou botar aqui, chocada, que eu tô sentindo ela bem mate na minha pele mesmo. E assim, deve ter, sei lá, uns 10 minutos que eu apliquei e ela já tá bem sequinha. O papel tá bem branquinho, ó. Parece que não teve nada aqui. Agora vamos para a parte que eu tô mais curiosa e também mais animada pra testar, que é a nova paleta. No caso, a minha nova paleta, mas é a paleta da Huda Beauty. Gente, eu tô muito curiosa pra testar essa paleta. Super famosa na internet, eu tenho visto várias pessoas colocando. Pausa para feminices é uma que me influenciou a comprar isso aqui. E assim, nível muito, muito, muito máximo. Enfim. Gente, sério. Eu fiquei louca nessa paleta. Falei assim, como é que eu vou embora sem comprar isso? E é isso, eu não sei nem o que eu vou fazer ainda. Tô louca pra ver esse aqui, ó, que é o Rose Gold. Mas esse aqui, Angélica, também é bem mara. E eu estou aparecendo uma criança no Parque de Diversões. Pra poder fazer uma comparação ainda melhor pra vocês, eu vou usar um primer num olho e outro sem primer. Pra gente poder ver como ela se comporta. Vou aplicar essa baia aqui nas duas. Tem um fundinho bem neutrinho, meio amarelo, na verdade. Eu vou usar essa aqui que eu estou louca para usar, que é a Manitur. E ela é maravilhosa. Ó, pra ela ficar assim pigmentadinha, eu peguei três vezes, mas eu também pego em pouquinha quantidade e dou sempre uma batidinha aqui do lado. Achei ela assim, bem pigmentada e assim, fácil de espumar, sabe? Por mais que eu ache que ela é, comparando assim, por exemplo, com a Urban Decay, ela é uma sombra um pouco mais durinha do que a da Urban Decay. Da Urban Decay, eu acho que ela é mais ainda fácil de espalhar. Achei que a pigmentação não mudou tanto, engraçado. Talvez eu ache que essa aqui, por ter o primer, tá um pouco mais mate, 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 mate. E lógico que isso vai influenciar na durabilidade. Qualquer palheta de sombra é assim. Aí agora, gente, eu vou pegar essa aqui, que eu achei que é super bonita. A Coco. E eu já vi várias pessoas usando. Eu estou super curiosa pra testar ela. Agora eu vou pegar essa sombra aqui, que eu falei pra vocês que eu estou doida pra testar. Que é uma sombra bem rose gold. O nome da palheta é rose gold, então talvez essa seja uma das favoritas da palheta. E ela é... Nossa, ela é muito maravilhosa, gente. Pera aí que eu vou até acar o dedo pra vocês conseguirem ver aqui como ela é bonita. Gente, olha o brilho. Tem realmente como se fossem os brilhinhos mais duros. É bem diferente de todas as palhetas iluminadas que eu tenho. Ela tem uns glitters, assim, bem durinhos. E vou aplicar uma sombrinha clarinha aqui no cantinho interno. Com a maquiagem finalizada, eu voltei aqui pra falar pra vocês as minhas primeiras impressões. Vou começar com o primeiro produtinho que eu apliquei. Eu não apliquei pó pra poder ver realmente o resultado da base ao longo, né, do tempo que eu tava me maquiando e tudo mais. Ela vem dizendo que ela é uma base HD e de alta cobertura. Normalmente, base HD promete ficar super bonita na câmera. Achei que sim, ela ficou super bonita na câmera. Achei que minha pele ficou bonita na câmera. Enfim, achei que ela funcionou bastante a função dela de HD. Senti também que ela é uma base de alta cobertura. Primeira camada que eu apliquei dela aqui na olheira, eu já senti que cobriu. E eu estou doente, então a olheira tá maior do que normalmente tá. E uma das coisas que eu senti é que ela é tão mate, tão sequinha, por eu estar aqui no inverno. Eu senti que ela começou a dar uma pequena craqueladinha nos pontos do meu rosto que estão um pouco mais secos. Uma coisa bem legal também dessa base é que eu não achei que ela é um líquido muito escorrido. Nesse modelo assim, conta gota. Mas ela não é uma base que tipo, quando você aplica no rosto, já tá aqui a base, sabe? Você tem que correr pra pegar logo o pincel e tudo mais. Mas eu acho que isso facilita também na alta cobertura. Ela não tem aquela super tecnologia de, ah, é super fininha, mas cobre muito. Não, ela é mais espessa e tem uma alta cobertura. Segundo produtinho que é o corretivo. E assim, gente, estou apaixonada por esse corretivo de verdade. A fórmula dele não tem nem um pouco de oleosidade, pelo menos assim, não tô sentindo. Achei que ele cobre e ao mesmo tempo ele ilumina, então ele faz as duas coisas. Por enquanto, eu não tenho nada pra me queixar desse corretivo, eu gostei muito. Achei que a embalagem dele também é super prática. Quer dizer, como se fosse um batonzinho líquido. Então, amei muito esse corretivo. Realmente indico. E aí, vamos para o produto que eu tava mais esperando. Ela é rosa, né? Como o nome diz, rose gold. Tem vários tons que são super rosinhas. Ela vem com 18 sombras, sendo 8 sombras luminosas, brilhosas. E as 10 outras são mate. Então, é uma palheta, assim, bem versátil pra quem gosta de tons mais rosados. E também quem gosta de brincar entre brilho e mate. A única coisa negativa pra falar, assim, da embalagem é que ela não tem espelho. Por ela ser uma palheta muito cara, eu acho que você paga realmente mais a sombra, a qualidade das sombras. Porque a palheta em si, ela é de papel, o que é legal porque ela não quebra muito fácil. Mas essa coisa do espelho me incomoda um pouquinho, principalmente pra viagem. Eu me maquio muito com espelho de palheta. E falando pra vocês da qualidade da sombra, o que eu achei? Achei a qualidade das sombras mate incrível. Assim, muito, 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 muito boa. Dependendo da palheta, quando você não aplica primer, quando você aplica sombra direto na pálpebra, não fica legal. A sombra não espuma, a sombra não pigmenta. Nesse quesito, a gente pode, vocês podem ver aí, que aqui ficou super pigmentada. Não parece que eu tô sem primer. Mas aí, eu tive uma pequena decepçãozinha, gente. Por quê? Eu não gostei tanto da pigmentação da brilhosa. Vou ser super sincera com vocês, falar que eu só testei a Rose Gold. Ela tem meio que um brilho diferente do resto das outras. Ela é um pouquinho mais grossa. Tanto a Rose Gold, tanto quanto essa Trust Found. Eu achei o brilhinho dela muito grosso. Eu não sei, eu não gostei tanto. Eu achei, eu esperava muito mais, sabe? Eu achei que a pigmentação não ficou tão legal. Vou aplicar agora essa outra, que eu acho que o brilho é mais fininho, pra ver como é que fica. Olha, essa aqui a pigmentação já é muito melhor. Ela já vem muito mais fácil. A outra eu demorei bastante pra aplicar na pálpebra, porque não tava pegando. O problema dessa com o brilho muito grosso, que ela ficou muito grossa a sombra em si. Então, na hora de você aplicar, você vai ter que ir colando a sombra na pálpebra, sabe? Ela não dá uma fluidez muito bonita pra você espalhar. Essa foi a sensação que eu tive. Se você já testou a paleta, se você já usou a paleta, me conta aqui embaixo de algum jeito. Ou se você tem outra paleta que seja desse tipo, que você achou que não gostou tanto de aplicar, por causa dessa dificuldade, me deixa aqui embaixo nos comentários, que me ajuda e também ajuda as outras pessoas que estão assistindo aí, né? Então, dica sempre válida, deixa aqui embaixo. Eu amei muito todos os produtinhos que eu apliquei aqui, que eu mostrei aqui pra vocês. Lógico que eu tentei ser o máximo sincera e avaliar o máximo possível pra mostrar e ver direitinho qual eu tava gostando mais, se eu tava gostando. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários algum produto que você queira que eu faça aqui. Algum produtinho aí que seja famoso, que você já viu algumas blogueiras falando super bem. A gente tem curiosidade de estar, mas fica com medo de investir. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente se vê no próximo. Até lá!